Eu confio a tarefa a um secretário e o secretário tem carta branca, porque ele é quem é o especialista, eu não sou especialista em todas as áreas. Eu procuro estudar, eu tenho a obrigação de me dedicar avaliando, conhecendo aquelas áreas que são áreas mais importantes, educação, saúde, segurança, desenvolvimento econômico. Mas eu não sou o especialista, o especialista é aquele que a gente vai recrutar do meio mesmo, no caso agora o delegado federal, o Sevilho, que está assumindo essa responsabilidade. Ele tem total carta branca para fazer as mudanças, as alterações, compor a equipe, enfim, eu vou cobrar dele a resultado. O Crisóstomo seria o novo chefe da polícia, você viu? Eu não sei, eu não sei, o secretário terá a carta branca, então ele é quem vai anunciar, quem vai compor a sua equipe. Na polícia militar? Hã? Na polícia militar? Em todas as áreas, estão ligados à Secretaria de Segurança Pública? A polícia militar como órgãos superiores, a polícia militar, o corpo de bombeiros, a academia de polícia, a PFOS e polícia civil. Então, essas áreas estão sob a responsabilidade dele e ele é quem escolherá os seus auxiliares. Eu vou cobrar dele resultados.